O cara tomando tiro Desceu, não matei, não matei Fica olhando, onde ele tá? Lá em cima Acho que eu matei, hein? Puta, não aparece o servidor aqui Não, ele dá a volta, ele dá a volta Desce, ele dá a volta, atira Ele tá na frente, na parte da frente, né? Sim, ele tá lá em cima ainda What the fuck, don't shoot, man Tá falando pra gente não atirar Vai te fuder, manda pra ele Manda pra ele, manda pra ele Manda pra ele, manda pra ele Vai, cara, mata o cara, não Vou lá pegar ele de saiga, foda-se Aí, você achando ele? Tiago é o cara, apresentando dele no cara Só tem uma bala só Ih, caralho Vou lá pegar ele Puta, não aparece o servidor aqui, mano Vai insistindo Vai, vai de recente pra browser Recente pra browser Até ele aparecer Edu, vai lá, sobe lá Enche ele Ele é com arma, porra Tá armado Tá? Olha ele ali Tá armado Ele tá na outra parte da bola Ele tá olhando cedo Tô ligado Tô ligado Não, vou descer aí Vamos subir lá junto, lá Vamos matar ele Onde que deslogue? Tá acertando ele? Não, deu um monte de tiro aqui, agora eu não acertei Olha ele ali, ó Tá acertando Don't shoot me Don't shoot me Vai te fuder, dia que é o atalho, velho Don't shoot me Don't shoot me Wtf, ele foi wtf Outro player, outro player aqui no meio do mato Pera aí, deixa que eu mato Don't shoot me Tem um player aqui no meio das árvores Caralho, aonde, mano? Não mete bala Fica aí, fica aí Não vai Fica aí que eu pego ele Tá paradão aqui Don't shoot me Don't shoot me Tira aí, tá subindo uma montanha pra ficar vendo se ele acha alguém Noquei, paf Opa Matei, matei, matei Eu não tem nada no cara